Estamos aqui na Ponte Metálica, no município de Brasileira, para mostrar realmente uma situação. O DERAC esteve aqui fazendo um trabalho de melhoramento na ponte, já que tinha um buraco muito grande. E eles fizeram realmente esse trabalho, mas por conta disso, aconteceu um acidente aqui. O rapaz foi desviar o buraco na ponte, bateu aí nessa parte metálica da ponte. E a gente observa aqui um movimento muito grande aqui na ponte metálica, de um lado e de outro. Realmente muitos veículos, né? E com isso vem engarrafando aqui, acontecendo engarrafamento na ponte metálica. Aqui a gente observa o pessoal do trânsito aqui, controlando todo o trânsito aqui. E aqui é o veículo, aqui realmente aconteceu aí esse acidente, né? O rapaz já registrou queixo aqui na delegacia do município de Brasileira. A polícia militar veio aqui e esse veículo aqui de placa de Brasileira realmente aconteceu esse acidente na manhã de hoje. Já que a ponte está passando por reforma, o pessoal aí do DERAC arrumou ela, mas ainda está faltando a massa asfáltica para tentar aí concluir o trabalho na ponte metálica aqui no município de Brasileira. O trânsito está desse jeito aqui, aqui na ponte metálica, que dá acesso Brasileira, a Repitação Holândia e a Repitação Holândia para Brasileira. Bem, Wesley Moraes, nesse exato momento nós estamos acompanhando aqui o trabalho das máquinas do DENIT e do Governo do Estado que estão aqui na Avenida José Rui Lino, no município de Brasileira. Os trabalhos já iniciaram aqui na Avenida José Rui Lino na tarde desta segunda-feira aqui no município de Brasileira. Saindo da Avenida José Rui Lino, as máquinas vão para a maior avenida do município de Brasileira, Avenida Manuel Marinho Monte. A avenida que está em péssimas condições de trafegabilidade. Agora sim, as máquinas já vieram, estão chegando mais máquinas aqui no município de Brasileira para fazer esse trabalho. Eles estão fazendo um lado primeiro, vão asfaltar um lado e depois vão para o outro lado. Exatamente para não atrapalhar a trafegabilidade dos veículos, das pessoas que passam aqui na Avenida José Rui Lino. Essa avenida de muita movimentação aqui no município de Brasileira. Portanto, as obras já iniciaram, tomara que continua mesmo, que as pessoas aqui do município de Brasileira, de Repitação Holândia, só tem a ganhar com estas duas obras, Avenida Manuel Marinho Monte e também Avenida José Rui Lino, as das maiores avenidas aqui do município de Brasileira. As máquinas já começaram a roncar e roncar forte aqui na cidade. Do município de Brasileira ao Meandrade para o Balanço Geral.